O capítulo 10 é uma continuação da resposta de Jó ao primeiro discurso de Bildade. Jó reconhece que Deus o criou e o sustenta, mas não entende por que ele está passando por tanto sofrimento. Jó declara que detesta sua vida e que teria sido melhor se ele tivesse morrido no nascimento. Consumido pelo sofrimento, Jó diz, se eu pecar, tu me observas e da minha iniquidade não me perdoarás. Podemos entender perfeitamente que Jó estava tão aturdido pelo que estava passando que faz algumas afirmações desconcertantes contra Deus. Mas a afirmação de Jó não é verdadeira. Deus não é um juiz vigilante à procura de nossos erros. Também não é um pai insensível diante dos equívocos de seus filhos e filhas. Não. Deus é amor. E se ele é amor, então ele se interessa por nós. E em nada se parece com alguém que procura apenas nos surpreender em nossos desacertos. Acredite em mim, se há alguém que torce por nossa felicidade, o nosso sucesso, esse alguém é o nosso Pai Celestial. Por isso, chegue perto dele, confie nele. Ele quer o melhor para você. Que você tenha um ótimo dia. Que você tenha um ótimo dia.